Música Olá little divas, sejam bem vindas para mais um vlog Hoje é dia 24, um sábado Eu decidi gravar vlog, hoje eu acordei um pouquinho Mais tarde, por isso que eu não estou com essa cara Assim, porque gente, eu acordo 5 da manhã Todo dia, né, então hoje eu decidi acordar um pouquinho Mais tarde, ó, tô com roupa Velha, na verdade, esse vestidinho aqui era super apertadinho Super pá, só que o que aconteceu? Máquina de lavar, então ele tá um bucho Tá um bucho, ignora minhas alergias E aí, fia, eu decidi gravar vlog hoje Aí eu acordei, né, tava em jejum Tô querendo ficar gripada, não posso Não pode E aí eu tava em jejum e agora eu almocei 11 horas, né Comi minha sopinha, que minha mãe ontem fez sopa e tudo mais Que maravilha, pra gente ficar o que? Leve Porque hoje vai ter o que? Vai ter aniversário de crianças Vai ter aniversário de crianças Tem não sei quantas coisas pra ir, mas provavelmente eu só vai em duas Porque, né, não tem esse tempo todo Meu namorado hoje tá trabalhando Saudade, mano Mas aí eu vou comer muita coisa hoje, né E aí, ó, eu tô desse jeito aqui E a gente vai, né, daqui a pouco nós vamos arrumar, né Vamos dar um trato Direitinha, direitinha, né E olha a bagunça Se liga nessa bagunça Tá tudo, gente, tá uma bagunça Se eu tô precisando arrumar tudo isso Deixa eu falar uma coisa pra vocês É, quem tá me perguntando, tá me pedindo muito Eu sei que eu tô vendo pra vocês Os vídeos da minha alimentação e tudo mais De exercícios Mas em breve, se Deus quiser Porque eu quero preparar tudo organizadinho Pra não ficar dúvida nenhuma pra vocês Mas em breve eu vou fazer, tá Então... Então é isso aí Vamos acompanhar esse dia comigo, entendeu E vamos daqui a pouco Vamos dar um jeito nessa cara que não tá dando Olha quem voltou E agora aqui, ó Com essa cara enorme aqui na câmera Tô com argila Já tem vídeo aqui no canal Mostrando, explicando porquê e tudo mais E tô com a minha sobrancelha Tô fazendo reina aqui nas sobrancelhas Também já tem vídeo Eu vou deixar tudo aqui, ó No card pra vocês, tá Caso vocês não tenham assistido ainda E já tem vídeo lá Eu ensinando, mostrando Falando porquê, que, né Enfim Então, vou aguardar aqui Enquanto isso eu vou arrumar bagunça Porque até agora eu não me Tô com muita preguiça, gente Sério Não dá E... Oi Gente, tô aqui, ó Já lavei meu cabelo Nem mostrei pra vocês Já hidratei Nutri Nem lembro qual máscara que eu usei, assim O que que ela era Mas, assim, eu nem mostrei pra vocês Com os produtinhos que eu usei Eu já tirei as sobrancelhas Já fiz as sobrancelhas Tava cuidando do rosto E isso daqui que eu tô passando É uma misturinha de tônicos que eu fiz Por quê? Porque meu cabelo tá caindo absurdamente Tipo, absurdamente Eu acho que é estresse, sabe? Eu acho que são... É o emocionalzinho, né? Mas, o que que eu já fui fazer Eu já fui correndo Pra comprar um tônico Comprar um tônico, não Comprar alguns tônicos Que eu pudesse Dar um jeito nisso Resolver essa situação E aí eu tô passando aqui, ó Já fiz essa misturinha Que tá aqui dentro Não vou falar pra vocês Vou testar Vou ver como que vai ser Depois eu digo pra vocês Se deu certo ou não Porque eu tava conversando Com a minha mãe e a minha irmã Nem quando eu era loira Meu cabelo caiu do jeito que tá caindo Tipo assim Absurdo isso E aí Eu acredito que seja emocional Seja estresse Mas Em qualquer circunstância Lá vou eu, né? Pras minhas receitinhas caseiras Tentar combater isso É... E eu queria mostrar pra vocês aqui Alguns produtinhos Que eu gostei Que eu não gostei Que eu aprovei E falar aqui pra vocês, ó Esse creme depilatório aqui Ó, eu uso esse creme depilatório aqui Que é pra o que? Peles delicadas Com óleo e semente de camomila Eu uso pra tirar meu bigodinho Tô gostando bastante Então Tô mostrando aqui pra vocês É, porque assim Ah, eu... Andresa, você não usa cera depilatória? Uso E tal Mas eu acho que pra tirar o bigode Eu acho ele mais prático Mais rápido Enfim Às vezes eu uso até saber onde? Nos meus braços Ah, e... Antes de eu terminar de falar disso aqui Só pra finalizar sobre o tônico Eu gosto sempre de passar na raiz, né? E eu gosto de massagear Pra o produto penetrar E eu sempre passo É... Depois que eu lavo o cabelo Porque aí o cabelo vai secar Não tem problema, né? Ficar... Meu cabelo já tava destecido, tá? Por isso que eu já vim aqui É só porque bagunçou em tudo que eu fui Eu fui, né? Dando... Massageando Mas eu gosto de passar, gente Ó Eu divido Vou dividindo meu cabelo Vou aplicando E eu não enxago, tá? Meu cabelo aqui, ó Já tá limpo e tal E aí ele vai secar Com o produto no cabelo É normal Enfim, né? E aí o produto seca no meu cabelo Depois quando eu for lavar Tira, acabou, acabou E faço esse processo de novo Eu queria falar com vocês aqui também Que vocês, às vezes Eu já mostrei em alguns vídeos Que o óleo de coco Ele é excelente pra você hidratar a pele Pra você usar Quando você for depilar a pele E sim, gente, ó Sem pelo nenhum, né? Vocês ignorem a alergia, tá? Porque é alergia, tá, gente? Que eu não sei do que se trata Enfim, vamos descobrir em breve Em nome de Jesus É... Então, o que que acontece? Eu uso muito o óleo de coco Principalmente pra depilar a minha pele Raspar, né? Com um gilete E tem muita gente que fala assim Ai, eu não uso gilete Porque os pelos nascem Baboseira Uso há muito tempo, ó No pelinho Nunca nasceu grosso Nem nada do tipo Então isso daí também é muito, ó Muita lorotinha Eu nunca tive esse problema E olha que... Eu vou até mostrar pra vocês O meu... O meu gilete, né? O prestobar Eu uso esse aqui, ó Que é até que tem três Laminazinhas Acho que eu compro até mais feminino Eu acho que eu compro masculino Sinceramente Que você desencaixa aqui, né? Que eu, tipo... Eu já tenho esse pauzinho aqui há mil anos Pauzinho não, Andres Ah, um traquinho aqui Vocês entenderam Aí você compra só Esses bichinhos aqui E você encaixa E, tipo... Depilo minha perna Por quê? Porque eu não gosto muitas vezes De fazer com cera Ou com esse creme aqui Porque demora muito Então, tipo... Isso aqui, amor Facilita a vida Eu só não faço Em outras regiões, né? Tipo a axila As partes íntimas Eu faço com... Com a cera, né? Que, por sinal Vou falar aqui pra vocês Olha, gente Esse vídeo hoje Tá cheio de tiquinhas Comprei uma cera E detestei Tô detestando E eu comprei um quilo da cera Pelo mercado, gente Vou mostrar pra vocês Gente, ó Comprei essa cera aqui Cara, que raiva É uma cera, gente De algas E ela tem, tipo assim Esse monte de... São, né? Vários assim Tá vendo? Como se fossem pedrinhas Vários pedacinhos E eu tô achando essa bicha E ela tem o quê? Um quilo E eu tô achando... Detestando Ela... Ela é bem, assim, emoliente Mas ela não é de quebrar Não é nada disso Ela é muito emoliente Mas a bicha Quase não tira os pelos, gente Tô detestando Tipo, detestando Mas vou usar ela todinha Porque eu não sou obrigada Meu dinheiro não é capim Não lembro ao certo Quanto eu paguei Eu, assim Se vocês procurarem No Mercado Livre Vocês encontram Eu não lembro ao certo Eu sei que eu vou usar toda Mesmo não gostando Porque eu não sou obrigada Mas eu não gostei muito Ela, tipo assim Ela não quebra, entendeu? Mas Ela... Ela, tipo assim Tá, ela não tira Os pelos Não sei Eu não gostei Detestei Ah, e sobre o cabelo Estar caindo É tipo assim Ah, Andresa Mas o cabelo cai mesmo Sim, gente O cabelo cai bastante Tipo, por dia Isso é meio óbvio Mas meu cabelo nunca foi Tipo assim Ele tá seco Aí eu tô ali normal Muito bem Daqui a pouco eu passo a mão assim, ó E vem um monte de cabelo na mão Não existe isso Quer dizer Não existe, não Comigo não acontecia Esse tipo de coisa Mas enfim Eu tô aqui, ó Fiz uma Uma misturinha poderosa Aqui Em nome de Jesus Só vai dar certo Eu já tenho um vídeo no canal Com um tônico que eu fiz Eu tava loira Tava loira? Tava Mas minha raiz já tava grande Eu acho que eu já tava parando já Mas Eu lembro que eu Nesse vídeo Eu até fiz um tônico Power Acho que foi alguma coisa assim Porque o cabelo Tava caindo assim Tava caindo Tava caindo legal Mas mesmo assim Nem quando eu tava loira Caiu do jeito que tá caindo agora Entendeu? Então É isso Agora eu vou terminar aqui, gente Que eu ainda estou arrumando aqui Mas já tô no meu banho Estava me cuidando Ah, eu vou passar meu cremezinho Também no rosto Porque eu fiz, né? Falei pra vocês Eu tava tirando Hoje eu tirei o buço Nananana Tava limpando o sobrinho Tava dando aquela geral, né, amor? Acho que é basiquinho Aí eu vou passar esse creme aqui, ó Tô sentindo meu rosto Um pouquinho assim Meio seco Talvez, não sei também por conta da argila, né? Que ela tira a oleosidade e tudo mais E eu já não tenho a pele oleosa Mas aí eu vou passar Porque eu amo hidratar meu rosto E também daqui a pouco O aniversário, os chás Eles começam Vão começar Assim, umas 6 horas da tarde Então Eu já vou começar Tipo, já deixar minhas coisas Todas organizadinhas E já vou preparar no meu rosto Porque eu já vou fazer uma makezinha Meio basiquinha Mas vou dar uma maquiatinha de mais, né? Então Vou deixar o rosto aqui já preparado Lembrei de mais uma coisa É O bom de você raspar, né? A sua perna O braço Com óleo de coco No banho É que você já sai com a pele totalmente hidratada E sua pele não fica ressecada Porque às vezes eu acho que as pessoas também não gostam muito de raspar Vão prestou barba Perna e tudo mais Porque acho que acaba ficando muito ressecado Por usar com Enfim Com sabonete e tal E você usando com óleo de coco A sua pele já sai super, super, super hidratada e macia Fica a dica Mas eu já tenho um vídeo já falando sobre esses assuntos assim Eu vou deixar tudo aqui, ó Pra quem não assistiu Assistindo esse izinho Que vai aparecer aí pra você Fica ligadinho Gente, voltei toda produzida Tô terminando de me arrumar aqui Pra ir pro chá de... De um... É meu adversário, né? É meu adversário e... Como, gente? E chá de fralda Tô aqui, ó Finalizando meu cabelo Olha, gente Que lindo Olha que maravilhoso Um cabelo bem cuidado É um cabelo bem cuidado, né, meu amor? Ainda a gente tem o quesudinho aqui, ó Quem aí já viu a resenha Do Babyliss da Irresistible Me Esse Babyliss aqui, ó Que tem oito Oito diferentes cabinhos aqui, ó Tá vendo? Pra vocês fazerem... Enfim Se você não viu Eu vou deixar o link bem aqui, ó No izinho Pra vocês assistirem Que lá eu mostro tudinho Explico tudo E aí deixo... Ó, gente Se liga É maravilhoso, né? Claro que eu não vou deixar assim Eu vou soltar Vou ir jogando assim, ó O cabelo pra lá e pra cá E aí, olha que maravilhoso E aí, meu amor Esse aqui é um dos Oito tipos de cacho Que ele tem E eu já falei pra vocês Já deixei tudo na resenha Eu deixo tudo assim, ó Mais chegadinho pra vocês Hoje eu decidi usar esse daqui Que é fininho E gordinho aqui na ponta Lembrando que Antes de usar qualquer 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 coisa de calor No seu cabelo Seja babyliss Seja chatinha Seja secador Lembre-se sempre De passar um protetor térmico Tá, gente? Isso é muito importante Porque assim Alivia um pouquinho, né? Ajuda a dar aquela... Né? Vou terminar de me arrumar aqui E já falo com vocês É porque eu tinha que deixar, né, amor? Tinha que mostrar Como que ia ficar Essa maravilha aqui Fala sério Tô pronta Olhem Um boquizinho bem basiquinha Né? Porque eu não sou obrigada Tenizinho Que daqui a pouco eu vou dirigir E ó Acessórios, filha Já que a gente vai basiquinha no preto A gente pega um acessórios Algum cabelão Bora, vamos comer Adoro comer doce Mentira, é perfeito salgada Pô, voltei Me retocar o batom Vim pegar o documento Que agora eu tenho outro aniversário pra ir Quer dizer Esse é meu aniversário, né? E aí Agora eu vou ali Já volto Vou comer mais outro aniversário Que sou dessas Hoje eu separei o dia Porque é pra comer besteira Então sou obrigada Então, bora Do caso eu vim pegar o documento E o carro Porque esse aniversário Que eu vim era aqui É perto da minha casa É Dos parentes E esse é de É Tem que ir de carro Tô meio lesada, né? Mas é isso aí Bora Pensa numa pessoa Gente, tô Ai, tô cansada E olha que eu aproveitei pra comer Comer besteira Pois é Comer muito cachorro quente Caldo que eu não lembro nem do que era Mas tava gostoso Um bolo Olha que eu nem sou do doce Mas me encontrou rei de bolo Uma delícia que tava bom Torta salgada Violadinha Tirei o dia, né? Pra comer tudo Tudo, tudo, tudo Mas é isso aí Vou tirar Ah, já sei Vou tirar minha make agora E vou mostrar pra vocês Alguns produtinhos diferentes Que eu estou usando Aguenta aí Então, vambora, né? Vamos tirar aqui Vou mostrar pra vocês Os produtinhos Assim, tem algumas coisas Que mudaram, né? Algumas coisas mudaram Ó Sabe por que eu vou remover Minha maquiagem? Óleo de coco Sim Gente, o melhor demaquilante Da vida É óleo de coco Sabe por quê? Óleo de coco Eu tenho libifásico, né? Só que, ó Óleo de coco É o seguinte Você passa E eu já tô ficando Com aquela voz de bêbada, né? E ele já vai, né? Limpando E abraçando E tudo mais É muito bom Aí eu vou Eu vou limpar logo aqui Eu gosto de limpar logo Meu rosto Porque Aí eu já vou depois Tomar um banhozinho Mas, ó Ele é o melhor Pra tirar tudo Sério Tudo, tudo, tudo mesmo Ó Vamos tirar Isso e isso Caraca, essa cola tá Essa é a melhor sensação Certo não é tirar assim, né? E tirando Deixando assim A gente tira com um pouquinho Da cola Porque né, filha Não sou obrigada A usar uma vez só os cílios, né? Ó Ele, o óleo de coco Ele consegue tirar Tudo, tudo, tudo A cola Que às vezes E você pode até com o dedo também Os cílios são ruins ruins Desfregando, ó Desfregando E cola É um cocô pra sair Sério Parece que não sai, sabe? Tem cola E demaquilante, assim Tem demaquilante, na verdade Que não consegue tirar Ó O óleo de coco É só você fazendo assim, ó Que ele sai Então, minha filha Eu sempre, sempre Tenho óleo de coco em casa Porque óleo de coco É vida Serve pra Muita coisa Viu, ó Mas, Andrinha, você vai ficar assim? Claro que não, né? E agora, por exemplo Que eu já tirei toda a minha maquiagem Eu vou e lavo o meu rosto Com esse sabonete aqui, ó E ele é assim, ó Ele é transparente E tem umas bolinhas Tem umas bolinhas, assim É como se ele fosse Ele vai esfoliando, né? A pele E eu não sou boba, né? Vou colocar aqui Porque a gente não pode Porque a gente não pode Esferdiçar E aí é só ir lavando Com movimentos circulares Claro, porque ele Meio que esfolia o rosto Então tem que ir com cuidado Ele pede pra não passar Na área dos olhos, né? Porque senão pode machucar Até o rosto Se você for com muita agressividade E aí Claro que eu vou lavar lá na Na pia, né? Finalizando Eu vou lavar lá E já volto pra mostrar pra vocês Quando que eu vou terminar O restante aqui Calma, né? Voltei de banho tomado E sou do meu Baby doll Camisola E sim Eu tive que amarrar aqui Porque Ai, coloca na máquina, filha E lá, enlaguece tudo, né? Ó, vou usar agora Minha água micelar Que ela é o quê? É uma solução de limpeza 5 em 1 Ela limpa, demaguia Ela purifica, suaviza e reequilibra Então, ó Vou passar aqui Porque acreditem Ainda sai sujeira Mesmo, mesmo Você tendo limpado Tudo bonitinho Com sabonete e tudo mais Ainda sai sujeira Ó E, gente Agora, né? Que já tá bem, assim Sequinha no meu rosto Eu vou passar esse hidratante aqui Que ele é um redutor de linhas de expressão Tá? É a mesma coisa Tipo que, tipo assim Os dois se unem, entende? Eu vou aplicar ele pra eu dormir Ah, e tem uma coisa Sempre que a gente for passar algum creme Ou fazer alguma coisa no rosto e tal Se eu não me engano Que, né? As esteticistas aí de plantão Me digam que se eu tô errada Mas você tem sempre que tirar, né? E empurrar, né? Que eu acho que eles falam Que é tipo assim Nunca assim, ó Sempre assim, ó Pra aí, acho que é Como que? Eu não sei como eles falam Mas é tipo pra Pra empurrar, né? Pra ir sempre pra Pra cá Nunca assim Sempre Assim Acho que é pra esticar, né? Imagina eu com plástico Prontinho Agora, né? Eu vou, o quê? Eu vou soltar o cabelo Vou dar aquela penteadinha de leve E vou dormir Né, meus amores? Que é Tô com sono Tô com muito sono Bom, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse vlog comigo Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau